Cerca de 90 policiais civis participaram da operação Infausto, que prendeu quatro suspeitos de participação no latrocínio, o roubo seguido de morte contra Edson Aparecido Inácio de Lima e Altamiro Pereira da Silva. Os dois desapareceram em um sítio, no assentamento Chico Mendes, em Arassatuba, no dia 12 de março. Os corpos foram encontrados no dia 16, dentro de um veículo incendiado em um matagal, a cerca de 30 quilômetros do assentamento. O gado que estava na propriedade desapareceu. A operação de hoje teve apoio de equipes de Arassatuba e Andradina. Foram cumpridos mandados em Arassatuba, Guararapes, Auriflama, Gusolândia e Sudmenuce. Além das prisões, foram apreendidas 14 armas, além de celulares e porções de cocaína e maconha. Quatro adultos foram presos em Arassatuba e um adolescente foi apreendido. O nome da operação infausto significa azarado ou infeliz.